Eita dia maravilhoso, dia de muita água e de muita chuva, aqui em Sobral, no Ceará. Avenida Fernandes Távora, aqui é com quem vem chegando, de Fortaleza, a Sobral, entrando na cidade. Também tem outro acesso ali pra quem vai saindo, são duas vias, essa avenida é espetacular. E nós estamos aqui, olha aqui, dentro da linha férrea. Essa hora não funciona metrô, não funciona trem, coisa nenhuma com esse aguaceiro todo. Nem passageiro tem pra andar no V ali, tem. Olha aqui os carros com os faróis ligados. A gente mostrando esse dia maravilhoso de muita chuva. Hoje, 15 de março, das graças de Deus, de 2022. O trânsito não para de fluir. Carros e motos, tudo quanto é de veículo com o farol ligado. Olha o polêmica aí, o polêmica. Chuva, mais chuva. Chuvinha maravilhosa. Aquele ciclista aqui, ciclista, tá aí dentro da água. Chuva, mais chuva. Chuva boa, viu? Chuva excepcional na tarde de hoje. Aqui em Sobral, no Ceará. Tá bom, mostrando aqui a Avenida Fernandes Tabra. Vamos descer aqui pro bairro das Pedrinhas. Esse bairro aqui maravilhoso. Aqui em Sobral. É isso mais pra registrar pros senhores. Essa chuvinha, né? Ninguém poderia jamais prescindir deste momento maravilhoso. Essa chuvinha abençoada aqui na cidade de Sobral. Olha como é que fica aqui o bairro das Pedrinhas. Olha aqui, olha que água aqui pra tudo quanto é lado. E a chuva não para. Agora veio com muita intensidade. O dia foi praticamente de chuva, mais chuvas intermitentes. E agora veio uma grossa com muita intensidade. Essa aqui de hoje. aqui no bairro das Pedrinhas. Muito boa tarde a todos e muito obrigado pela atenção.